Música Boa tarde pessoal, tudo bom pra vocês? Olha aqui que lindo que tá lá fora, bem verdinho Por causa que tá caindo muita chuva Olha que benção que tá os meus pés de chuchu lá fora pessoal, na cerca Tá carregado de florzinha Vai dar muito chuchu pra mim pessoal Eu adoro pessoal, eu distribuo até pros vizinhos pessoal Porque dá chuchu demais ali Todo ano eu jogo ali um chuchu e dá muito chuchu Olha que benção pessoal, maravilha né pessoal Muita chuva tá dando aqui pessoal Então os matos e as plantas também que é uma maravilha né Que legal né pessoal, vou fechar aqui porque eu tô com o meu fogão além aceso E aqui dentro tá bem quentinho Olha aqui o meu fogão, a lenha tá acesa Eu tô secando umas roupas aqui em volta do fogão Não reparem, já comprei lenha ali ó O foguinho tá aqui ó Olha quem tá aqui em volta do fogo Olha A minha gata tá se aquecendo aqui né pessoal Não é boba nem nada né Agora essa lenha aqui é boa pessoal Comprei uma lenha de acássia Daí ela segura o fogo e cozinhei feijão já hoje Já fiz aqui, tô fazendo aqui o arroz ó O arroz, fiz uma carninha com batatinha, tomate, mentão E aqui tá o feijão, a cozinha do temperinho verde Hummm, muito bom né pessoal Um fogãozinho ali já esquenta aqui no sul A gente faz um pião na chapa E ainda faz aquela comida saborosa, maravilhosa né Vou mostrar pra vocês como é que tá lá fora Tá bem quente Isso é só um videozinho rapidinho pessoal Só pra dizer pra vocês que eu Que eu tô meio corrido aí Tô cheio de serviço pessoal Vou lá mostrar pra vocês Espera aí Tô aqui costurando ó Bastante trabalho, bastante serviço pra mim fazer ó Bastante peça, graças a Deus né pessoal É assim, a gente que trabalha em casa de costura É assim né pessoal É rápida, é muita coisa pra gente fazer né É muita coisa pra gente lidar Então eu tenho que fazer minhas coisas aqui Tenho que cuidar da comida Tenho que trabalhar fora E assim pessoal a gente vai indo Ó esses sacos aí é todo serviço ó pessoal Sabe, então pessoal Desculpa aí pessoal Eu tô visitando vocês Eu deixo meu telefone aqui assim ó Já botei até um negócio aqui pro telefone caber bem aqui assim ó Pra mim fazer visita e comentar pessoal E muitas amigas minhas eu visito e mando no privado Que eu assisti uns vídeos E assim vai indo né pessoal É isso aí pessoal Nunca esquecendo dos amigos Esquecendo de agradecer a Deus por tudo Pelo trabalho Pelo dia que você tem bem Boa saúde né E assim a gente vai indo E eu Aqui no sul pessoal Não sei como é que tá a cidade de vocês Mas tá chovendo demais aqui Eu vou mostrar como é que tá a minha suculenta ali Olha pessoal Aqui ó Subiu demais Aqui ó Cresceu demais Aqui eu não tô tendo tempo de podar As minhas framboesas Olha elas tão Elas tão tomando conta de tudo Aqui tão 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 sem mortes As plantaiadas Aqui ó Tão tudo ó Bem molhadinho Ó Tudo bem verdinho Ó Tem uns aqui que tão Tão ficando bem grandão Olha que lindo Essa aqui tá dando uma florzinha já Ó pessoal Olha Tô mostrando pra vocês aqui um pouquinho Nas minhas plantas pessoal Porque elas tão bem felizes aqui com chuva Eu que já não aguento mais chuva pessoal Tô é braba já com tudo isso pessoal Olha que mãe Tá lindo Olha como tá lindo ó Chuvinha, chuvinha, chuvinha Pessoal Minhas luzinhas daqui queimaram né Não tão Não queimaram não Não sei o que aconteceu E eu não tive tempo de tirar ainda Olha como tão bonitas Tirar essa folha aqui Que parece que tá meia carunchada Olha como tá lindo o dólar Olha A rosinha do sol Olha Tá bem vissosa Ficam tudo bem felizes com a chuva né pessoal Porque as minhas suculentas São suculentas de chuva né Então elas ficam assim Olha só aquela ali ó Tomando conta ó Então É isso aí pessoal Aqui eu Eu tenho aqui Meus cactos Mas pro lado de cá Onde não molha demais ó Porque se molha demais Eles não curtem muita água né pessoal Então Eu coloquei pra cá E tirei aqui ó Minhas plantinhas que eu tinha Que se vai pro gambino dormir aqui ó Porque o gambino ele não gosta De ficar dentro de casa demais Então eu disse Mas como tá chovendo demais Eu disse Mandeca esse gato Mas eu não tenho uma área fechada aqui né Então eu peguei Botei aqui ó Aqui tem uma tábua ó Aqui tem uma caixa Que eu botei essas plantas E aqui o gato dorme ó Ele adora Fica aqui Quando eu chego no serviço Ele tá aqui Nesse cantinho aí Dormindo Deitado Muita chuva pessoal Muito Tudo molhado Olha Tá demais Eu não aguento mais tanta chuva pessoal Meu lugar onde eu faço churrasco sempre ó Tudo molhado Olha Olha aqui o gambino Que tá fazendo na chuva meu amorzinho Vamos lá dormir na caminha Vamos lá dormir na tua caminha Vamos dormir na tua caminha Olha aqui a caminha do gambino Aqui ó Tá vendo ó Aqui ó Olha que ele se enfia aqui ó Olha ali Olha que ele se enfia Ele se enfia e dorme Deita ali olha Mas ele já tá grandão demais pessoal Cresceu demais esse gato Bonito da mãe Eu vou terminando o vídeo por aqui pessoal Com essa imagem do meu gato maravilhoso Um abraço pra vocês Tudo de bom Que Deus abençoe Tá bom Que vocês possam Agradecer sempre a Deus pela vida Por tudo né pessoal Beijo Tchau gambino Vamos pra dentro um pouquinho É isso aí pessoal Então tá voltando aqui Ó meu feijão aqui Já tá pronto ó Botei uns ossinhos aqui ó De carne aqui Pra dar um saborzinho Ó o gambino brincando E o fogão a lenha é maravilhoso Cozinha muito rápido pessoal A gente tem que tirar o arroz aqui Esse aqui batatinho Tá cozido também E assim uma comidinha simples E quentinha Muito bom né pessoal Que delícia né Ai eu adoro o fim de inverno E o fogãozinho a lenha E essa minha gatinha aqui Também tá com calma Eu tô me esquentando aqui Porque eu tô com muito frio Ela é uma gata muito velha pessoal Ela é cheia de coisinha no corpo Assim umas grosseiras Umas coisas esquisitas Mas ela é Ela é apareceu assim já Assim doente Meia com problema na pele Então a gente trata ela de vez em quando Mas quando é no verão É pior Mas hoje ela tá bem Graças a Deus Né meu amorzinho petinha Por isso que ela já tá Tem uma amara vermelha De tão velha Que ela já é Tadinha Um beijo pra vocês Fiquem com Deus Que Deus abençoe A todos meus amigos E eu tô visitando Tá pessoal Logo logo Vocês me veem por aí No canalzinho de vocês Tá bom Não se esqueça De deixar o joinha Assistir os meus anúncios Pessoal Tá bom Um abraço pra vocês E fiquem com Deus Até o próximo vídeo Meu nome é Simone Pedrônia Jardim Esse é o meu canal Tchau 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 Tchau